Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não importa, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Ver trás meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer, ora vem comigo aonde eu for Seja minha amiga, seja meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor Seja minha amiga, seja minha amiga, seja meu amor Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer, ora vem comigo aonde eu for Seja minha amiga, seja meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor Olha, vem comigo aonde eu for E viver a vida só de amor É isso aí Olha, Roberto e Erasmo Linda, linda, linda Pro dia dos namorados, pra quem a gente ama E de uma maneira ou de outra Todos nós amamos alguém ou alguma coisa Obrigado, gente Beijo, fiquem com Deus Beijo, tchau, tchau